Alô? É do plano federal, tudo bem? Tudo bem? Porque tem uma pessoa que ligou aqui, que tá fazendo plano, não é isso? Foi eu que liguei, pô. Ah, você tá fazendo plano, não é isso? Isso. O plano vai ser pra minha mãe, tá ligado? Ah, ela tá próxima a janeiro, né? A sua mãe, ela já tá próxima a janeiro. Nada, minha mãe vai morrer agora não, tem muitos anos. Tu tá fazendo plano de quem aí? É um plano funeral, mãe. Funeral de caralho! Funeral de caralho! Funeral de caralho, rapaz! Tu tá fazendo plano de quem aí? Já tá pagando a minha morte antes de eu morrer, caralho! Hein? Hein? Vai, toma no cu, caralho! Oxê! Mas não é foda? Isso aí é sim, aconteceu alguma coisa! Aconteceu um caralho! Tu vai morrer! Agora não, foda-se! Como é que tu fica ligando pra... Tá roubado pra mim aqui! O cara tá fazendo plano funeral! Ela doida! Hein, caela, um caralho! Vai tomar no cu também, caralho! Bora, passa! Passa! Passa, caralho! Pera aí! Passa, pera aí, um caralho, rapaz! Vai, bate... O braço dele, esse caralho! Caralho! É, encha de rola e mande de pica! Oxê! Bota fogo, bocado de pica, caralho! Entendeu? Entendi! Enfeite ele de pica e mande, vai tomar no cu! Onde é só a peça e mande de frango! Vai dar uma ali, ó! Oxê! Fecha, fecha! Deixa o plano de pica pra... Vai tomar no cu com ele! Viu? E enche o caixão de pica!